Se Deus é dono do ouro e da prata, se Deus é abençoador, se Ele opera milagres, não tem o porquê você ficar preocupado e nem preocupada. Por mais difícil que seja a sua situação, Deus tem solução para ela. Deus manda falar para você acalmar o seu coração, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como te ajudar, Ele sabe do que você precisa. Então Ele quer que você acalme e que você confie nele. Descansa no Senhor, porque Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para você. E Ele vai te entregar tudo isso dentro de um processo onde você consiga receber, administrar. Então Deus não quer que você tenha perdas, Deus quer que você tenha ganhos. E Deus vai te capacitar para que tudo aquilo que chega na sua mão seja multiplicado. Então não se desespera, porque toda providência necessária está chegando para você. Tudo aquilo que você necessita, Deus vai trazer para você. Ele é dono do ouro e da prata e Ele manda falar para você, eu não mudei, sou abençoador, eu opero milagre, eu faço impossível, eu multiplico o que você tem na sua mão. Eu trago providência de longe, de lugares, eu faço pessoas te abençoar, levanto anjos na terra. Mas o projeto de Deus na sua vida vai continuar. O projeto de Deus vai fazer, sabe, com que você cresça nessa terra. E dentro do projeto de Deus, tudo vai ocorrer de acordo com a vontade dEle. O que você tem que fazer agora é só confiar no que Ele tem para te entregar. Sabendo que Ele vai fazer, porque Ele é um Deus de palavra e Ele não volta atrás naquilo que Ele está dizendo. Ele vai cumprir com a palavra dEle, a palavra de Deus nunca volta vazia. E você vai confiar nesse Deus que é abençoador, um Deus que é provedor, um Deus que opera milagres e maravilhas. Então Ele manda dizer para você, você não vai perder nada. Agora eu estou chegando, sabe, para suprir. Eu estou chegando agora para te socorrer dentro de um processo que está te trazendo muitas dores. Então a agonia só foi até aqui. Agora Ele vai te trazer descanso diante da providência que Ele está trazendo para você. E você vai confiar nele, tá? O Deus que você tem buscado, que é o Deus que eu sirvo, é dono da prosperidade. É dono do ouro e da prata. E Ele vai fazer o melhor para você nessa terra. Toma posse dessa palavra, das providências de Deus. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, 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 tchau.